Então, meus amores, essa é a lista de materiais que nós vamos estar utilizando pra nós estar trabalhando aqui a nossa saia, tá? A peça de hoje, então, eu vou estar utilizando uma tesoura para corte, vou estar usando aqui uma agulha 2, 25mm, mas você pode trabalhar da sua preferência. Vou estar usando aqui, ó, o roxo pra me dar início à minha peça, vocês veem que eu não usei todo, só foi um pouco, e com o tonzinho aqui bege, tá? Marronzinho. Esse fio, gente, é o fio golo, tá? É porque eu tirei ele daqui. É o fio golo, tá? Número 1, aqui pede pra usar 2, 5mm, tá? Eu tô usando a 2, 25mm, mas vocês podem estar trabalhando com a agulha da preferência de vocês, tá? Ela tem aqui 645 metros, tá? Então, vocês observam que eu não usei todo, tá vendo? Ainda sobrou bastante ainda, tá? E a cor dela aqui é 201, tá bom? Então, fica à vontade, espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Se não é inscrito, aproveita e se inscreva por aqui, tá? E é isso, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos lá para o nosso passo a passo de hoje, meus amores. Então, vamos lá, pessoal. Tá início aqui o nosso trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui da minha laçadinha e trabalhar aqui um nozinho, desta forma, tá? E agora, eu vou trabalhar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Mas, se vocês preferirem, vocês podem estar fazendo aí o cordãozinho mágico, tá? O anelzinho mágico aí, pra quem sabe. Pra mim, fica um pouco difícil, então, por isso que eu prefiro trabalhar desta forma, tá? Então, eu venho aqui na primeira e vou prender com ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma. Opa, o negócio saiu aqui. Vou subir uma, duas e três correntinhas. Dentro desse elozinho, eu vou trabalhar aqui 15 pontos altos, tá? Com esse aqui da correntinha, nós vamos ter aqui 16 pontos altos aqui dentro, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui os meus 15 pontos altos que me restam e já volto com vocês, tá bom, gente? Então, vocês trabalham aí a peça de vocês. Tenho aqui 16 pontos altos, tá? Contando com o da correntinha, tá? Com o da correntinha, eu tenho 16 pontos altos. Então, aqui, agora, eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha aqui, eu vou prender, tá? Com ponto baixíssimo. Desta forma. Prendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixo no próximo e no próximo outro ponto baixo. Dessa forma. Então, eu tenho aqui o primeiro e o segundo ponto baixo, tá? No início. A partir daqui, eu vou subir nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntes. Vou pular um, dois. No terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Desta forma. Vou aqui no próximo e trabalho outro ponto baixo. Então, temos dois pontos baixos aqui no caso. Vou subir mais nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo dois pontos de base novamente. Um, dois. No terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Vou no próximo e trabalho outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Pulo dois pontos de base, vou no terceiro e prendo com um ponto baixo. Vou no próximo e trabalho outro ponto baixo. Agora, eu vou subir minha última correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aqui, eu tenho dois pontos que me restam, tá? Ó, um, dois. E temos aqui o terceiro, que foi o primeiro ponto baixo que trabalhamos. Lembra? Aqui, ó, o primeiro. Então, aqui, nós prende com um ponto baixo. Dessa forma, tá vendo? Então, aqui, eu tenho um quadradinho, tá? De correntinhas. Então, vou subir aqui agora. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Aqui, ó, bem no próximo ponto aqui, ó. Bem no próximo ponto aonde nós iniciou o nosso trabalho. Vou prender com um ponto baixo. Novamente. Dessa forma. Agora, eu vou dar minha laçada e vou, dentro da minha corrente, e vou trabalhar meio ponto. Tá? Meio ponto alto. Novamente, a laçadinha, meio ponto. E assim, vou trabalhar cinco meio ponto. Assim, dou minha laçada e passo tudo de uma vez. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Dessa forma, tá vendo? Cinco meio pontos baixos. Vou subir três correntes. Uma, duas e três. Dou minha laçada e aqui dentro, novamente, vou repetir novamente mais cinco meio pontos baixos. Um, dois, três, três, quatro e cinco. Dessa forma, tá vendo? Ó. Aí, eu venho aqui bem no pezinho aqui, ó. Deixa eu tirar a água pra vocês verem bem no pezinho. E prendo com um ponto baixo. Vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Venho aqui, ó. E prendo. Tá? Dou minha laçada, venho no próximo e trabalho mais cinco meio pontos baixos. Dois, três, quatro e cinco. Dessa forma. Trabalho três correntes. Uma, duas, três correntes. Novamente, no mesmo espaço aqui. Vou repetir mais cinco. Opa! O negócio deu uma saída aqui, gente. Mais cinco meios pontos baixos. Dois, três, quatro e cinco. Venho no primeiro aqui e prendo. E dessa forma, vocês vão trabalhar, tá? Ó. Como tá ficando aqui os biquinhos. Vocês vão trabalhar o restante aqui, tá bom? Pronto, ó. Trabalhei toda a minha carreirinha. Olha como ficou aqui o meu escoezinho, tá vendo? Ficou lindo, né? Então, eu venho aqui no final e, ó. O mesmo jeito que eu fiz com os outros. E prendo com um ponto baixo. Dessa forma. Como o meu fio já tá cortado, Eu só dou minha laçadinha e passo o meu fio aqui e prendo ele, tá? Depois eu vou cortar ele aqui menos, tá? Pronto. Vou deixar dessa forma aqui, ó. Então, agora vocês vão iniciar outro. Eu já dei início aqui, ó. Tá vendo? Da mesma forma que iniciamos esse aqui, tá? Então, vamos continuar aqui. Vou deixar esse aqui, porque nós vamos trabalhar junto com ele aqui, tá? Bem, deixa eu virar aqui minha câmera, que minha câmera tá meia... Ô, cuidado. Tá pegando. Viu? Pronto. Aqui eu já tenho o meu square, né? Pronto. E vou dar início o próximo. Então, eu cheguei aqui já no final, né? Fiz o mesmo processo. Vou subir aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e prendo normal, que nem o outro. Dessa forma. Tá vendo? Vou trabalhar aqui cinco meio pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Dessa forma. Tá vendo? Ó, cinco. Aqui a gente trabalhava três correntinhas, né? Então, eu vou trabalhar uma corrente só. Deixo o meu ponto parado aqui e venho aqui, ó. Tá vendo? Vocês deixam sempre o fio pro lado de cima, que é pra vocês saberem o que é o lado direito. Um fiozinho pra cá, ó. Tá vendo? Assim. Então, como ele tá aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Opa! Aqui na primeira quina, onde nós trabalhamos, aqui, vou passar minha agulha por dentro e vou puxar aqui, ó, do outro lado. Passo pra dentro, ó. Passei aqui por dentro e trabalho um ponto baixo. Seria o segundo ponto baixo nosso. Trabalho mais uma corrente, que será o terceiro. E agora, eu dou minha laçadinha e continuo aqui dentro, trabalhando novamente. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Venho aqui no pezinho, prendo normal. Pronto. Trabalhei, prendi normal, tá? Olha aqui como tá ficando o nosso trabalho. Prendi. A primeira ponta, tá? Ó. Viu? Agora, aqui é onde a gente trabalha cinco correntinhas. Eu vou trabalhar duas. Uma. Duas. Deixo ele parado aqui, ó. Por isso que é bom trabalhar em cima da mesa. Essa parte aqui. Vou passar aqui, ó. Bem aqui, onde nós temos o espaço de cinco. Vou pegar lá o meu fio e trago aqui pra dentro e trabalho uma correntinha aqui. Aqui. Prendo, no caso, né? Prendi. Esse prendimento aqui quer dizer que é o terceiro, tá? O terceiro ponto. Correntinha. Vou repetir mais duas. Uma. Duas. Então, completou as cinco. Duas desse lado. Uma pra prender e mais duas. E agora, o que que eu faço? Venho aqui aonde nós tava prendendo normal e vou prender com ponto baixo. Desta forma. Vou repetir aqui dentro. Mais cinco meio pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Vamos repetir o primeiro processo que fizemos aqui no começo. Uma corrente. Deixo ele aqui. Venho aqui na ponta, pego, passo e prendo. Uma corrente. E vou repetir novamente aqui dentro meus cinco pontos, meio pontos baixos. Um, dois, três, opa, cheguei bem no nozinho. Três, quatro, e cinco. Como agora nós não temos mais o que prender, tá vendo? Como ele já tá preso, nós não temos mais o que prender aqui. Então, eu vou continuar o mesmo processo. Venho aqui e prendo. Um ponto baixo. Subo, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e prendo. Desta forma. Balançadinha e vou continuar aqui meus cinco pontos. Dois, três, quatro, e cinco. Três correntes. Novamente, mais cinco meio pontos. Um, dois, três. Três, quatro, e cinco. Venho no primeiro, a mesma coisa, e prendo. Desta forma, tá vendo? Ó, como tá ficando. Agora, vocês finalizam o resto, tá? Aí. E a partir daqui, pessoal, vocês vão fazer desse mesmo processo, continuando. Toda vez que vocês finalizar um, vocês iniciam e vem aqui e repete esse mesmo processo que trabalhamos aqui. Prendendo o nosso quadradinho, tá vendo? Desta forma. Então, vocês trabalham aí, todos que vocês for fazendo, agora vocês vão iniciar, vem aqui e prende nesse. Depois, inicia, vem e prende no próximo. E vocês vão seguir prendendo aí, até vocês atingirem o tamanho da cintura de vocês, o tamanho que vocês precisam aí pra peça de vocês. Eu, mais ou menos, eu vou fazer doze quadradinho desse aqui agora, tá? Então, quando eu tiver com meus doze, você que veste maior, você vai aumentando, tá? Não importa se ele fica pá ou ímpar. O importante é que ele mede na sua cintura, tá bom? Então, segue aí que já eu volto. Como eu disse pra vocês, tá? Trabalhei aqui onze, olha como tá bem comprido já o meu trabalho, tá vendo, ó? Ó, trabalhei onze square. Então, vamos aqui, o último, que é pra nós fechar a nossa peça, eu já iniciei aqui também. Trabalhei aqui, ó, meus cinco pontos meio, pontos baixos, né? Ó, então, eu venho aqui, ó, deixa aqui do jeito que tá, da mesma forma, tá, gente? Que eu fechei, eu vou fechar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Passo aqui, ó, por dentro, ó, pego lá, puxo e dou um nozinho aqui. Prendi. Trabalho uma corrente, volto lá de novo e vou continuar o meu cinco meio pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui no pezinho, no primeiro e prendo. Dessa forma, vou trabalhar uma, duas, que seria aqui cinco correntinhas. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, na medida que vocês possam ver bem. Venho aqui, ó, no meu cinco correntinhas, pego e puxo lá, ó. Puxo, trago pra cá, nem que fique um pouco folgado. Trabalho aqui, prendo. E vou repetir uma, duas correntes, novamente. Venho aqui aonde eu tava prendendo os cinco correntinhas e trabalho um ponto baixo. Dessa forma, ó. Vou repetir aqui dentro, mais cinco meios pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui eu teria que trabalhar três correntinhas. Vou trabalhar uma. Venho aqui, ó. Vou mostrar bem explicadinho. Venho aqui, pego minha agulha e puxo lá, ó. Puxo aqui e prendo, ó. Uma corrente e novamente volto aqui dentro e vou repetir meus cinco pontos, meio pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Como eu não preciso mais prender porque eu já prendi, então eu vou só continuar, tá? Mas eu não vou continuar aqui agora, não. Pera aí, eu vou vir aqui e prendo aqui, tá? Ó. Venho aqui no começo, prendo. Trabalho aqui. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Venho aqui dentro e prendo. Vou trabalhar novamente aqui, mais cinco. Uma. Dois. Opa. Três. Quatro. E cinco. Vou trabalhar aqui uma corrente porque nós vamos fechar o nosso trabalho. Então, vocês colocam ele aí, ó. Do lado direito, do lado que vocês querem, aí mesmo, tá? Ó. Eu vou dar uma viradinha porque eu quero ele do lado esquerdo. Então, eu virei, ó. Tá bem? Ó. Virei, tá virado. Então, o que que eu vou fazer? Vou fechar ele de uma forma pra vocês verem aqui. Da mesma forma que nós iniciou lá, ó. Nós vamos fechar ele aqui, tá, pessoal? Então, eu trabalhei meus cinco. O que que eu vou fazer? Venho aqui na primeira ponta, puxo e prendo, ó. E agora, eu trabalho uma corrente, né? E vou dar continuidade aqui. Cinco meios pontos. Dois, três, quatro, e cinco. Venho aqui e prendo. Vou trabalhar uma, duas correntes. O que que eu vou fazer agora, ó. Venho aqui no meio, ó. Pego aqui e puxo lá. Ó. E prendo. Trabalho mais duas. Uma, duas correntes. Opa, que fio que tá dando trabalho. E volto aqui e prendo. Ó. Vou trabalhar aqui mais cinco meios pontos altos. Baixo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Trabalho uma corrente. Venho aqui, ó, no último. Ó. Pego. Puxo. E prendo. Ó. Uma corrente. E agora, eu vou seguir trabalhando meus cinco últimos pontos baixos. O que me resta? Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá vendo? Ó. Venho aqui no último pezinho e prendo com ponto baixíssimo. Pronto, gente. Olha pra vocês verem como eu fechei certinho os meus square. Tá vendo? Ó. E ficou no comprimento. Que eu preciso pra minha peça. Olha. Tá vendo? Ó. Dessa forma. Agora, a partir daqui. Vou trabalhar aqui, ó. Tem? Eu prendi com ponto baixíssimo. Mas eu vou prender com um ponto baixo. Eu voltei aqui e vou prender com um ponto baixo normal. Dessa forma. Tá vendo? Tá vendo? Vou trabalhar aqui uma corrente. E vou vir aqui, ó. Do meio, meio, meu ponto, meio, minha laçadinha. Venho dentro desse espaço aqui de cinco correntinhas. Vou trabalhar aqui uma. Um, dois, dois e três meio pontos baixos, tá? Vou no próximo aqui, ó. Vou no próximo ponto de cinco pontos baixos e vou continuar. Trabalhando aqui, ó. Meio pontos baixos. Pra cada ponto que eu tenho, eu vou trabalhar meio pontos baixos. Pronto. Trabalhei aqui. Cheguei aqui no espaço onde eu tenho uma correntinha. O espacinho onde nós prender o nosso trabalho. Então, aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar dois. Um e dois. Meio pontos baixos. Vou no próximo e vou repetir o mesmo processo. Um e dois. E agora, pra cada um ponto de base que eu tenho, eu vou repetir um ponto. Ó. Pra cada ponto que eu tenho. Desta forma. Chegando aqui na emenda, olha. Onde nós temos aqui a nossa emenda, que é o nosso fio, né? Ó. Aqui dentro, vocês pegam e prendem um ponto. Ó. Prende um ponto aqui. Desta forma, ó. E agora, vai trazendo também o fio de vocês aí, se vocês puderem. Que eu faço assim, tá? Mas, se vocês preferirem, pode cortar. Agora, eu vou repetir aqui, ó. Laçada e dentro do espaço, mais três. Um. Dois. E três. Vou no próximo aqui e vou repetir tudo novamente. Então, vocês vão seguir dessa forma, pessoal, tá? Ficando desse jeito aqui por toda a volta. Pronto. Eu trabalhei aqui todo o meu trabalho, tá? Toda a minha volta. Cheguei aqui no final, onde eu trabalhei a primeira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar meu fio, porque eu vou trocar de cor, tá? Desta forma. Desta forma. Tá bom? Então, vocês podem continuar aí também, com a mesma cor que vocês preferem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu fio, tá? Que eu vou tá utilizando agora. E vou dar um nozinho aqui na minha peça. Não importa, não. Pode ser em qualquer outro lugar, tá? Onde vocês preferem aí. Eu vou vir aqui no meinho, tá? E vou dar um nozinho aqui. Mas, se vocês quiserem, vocês podem continuar o trabalho de vocês com a mesma linha, tá? Não importa. Aqui vai do gosto de vocês. Vou subir três correntes, tá? E aqui eu vou trabalhar no próximo ponto a seguir, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Opa. Quatro e cinco. Então, eu tenho aqui cinco pontos altos. Tá vendo? Aqui agora eu vou trabalhar duas correntes. Vou pular um, dois, no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Dessa forma. Trabalho uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto baixo. Vou subir três correntes. Vou pular três, dois pontos de base. Um, dois, no terceiro. Vou repetir mais cinco pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. Tá bem? Ó. Três, quatro e cinco. Duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de baixo, prendo no próximo. Dessa forma. Duas correntes, pulo dois pontos de base e vou repetir meus cinco pontos altos. E dessa forma nós vamos trabalhar por toda essa volta. Pronto. Trabalhei toda a minha volta e cheguei aqui no final. Trabalhei minhas duas correntes. Vou pular um, dois, no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Uma corrente. Pulo um ponto de base. No próximo eu prendo com um ponto baixo. Então, me restou dois pontos aqui, tá vendo? Trabalho duas correntes. E vou aqui na terceira correntinha e prendo. Dessa forma, tá? Então, aqui eu vou subir minhas três correntinhas e vou repetir meus cinco pontos altos aqui novamente. A mesma coisa. Não vai mudar nada aqui. Tá? Ó. Tenho aqui meus cinco pontos altos, tá? Ponto alto, incêndio, ponto alto. Vou trabalhar uma corrente. Agora sim eu vou trabalhar duas voltas na agulha e vou trabalhar aqui dentro do espaço de correntinha, ó. Ponto alto duplo. Então, aqui eu vou trabalhar sete pontos altos duplo. Dessa forma, ó. Tá bom? Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Dessa forma, tá vendo? Sete pontos altos duplo. Uma corrente e vou agora seguir repetindo meus cinco pontos altos mais ponto alto normal. Tá certo? Então, vocês vão trabalhar dessa forma aqui por toda essa volta, tá, pessoal? Cinco pontos altos, uma correntinha de separação e aqui dentro do espaço, sete pontos altos duplo. Tá bom? Então, vocês continuem. Pronto. Trabalhei toda a minha carreira, tá certo? Cheguei aqui e vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu vou subir três correntes e vou repetir meus cinco pontos altos. Aqui nunca vai mudar, então será sempre dessa forma, tá? Gente. Cinco pontos altos. Vou repetir a primeira carreirinha, duas correntes, vou pular um, dois pontos de base aqui, vou no terceiro aqui, ó. Dois pontos de base e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e prendo com um ponto baixo. Duas correntes novamente e vou repetir aqui meus cinco pontos altos normal. Então, essa carreira será toda dessa forma, tá? Vocês vão trabalhando aí. Duas correntes, pula dois pontos de base, prende na terceira, trabalha uma corrente, pulo um ponto de base, prende na próxima e duas correntes e repete os cinco pontos altos. Pronto. Trabalhei aqui toda a minha carreira, tá vendo? Ó. E repeti aqui meus cinco pontos altos. Então, vamos lá pra próxima carreira. Então, eu vou voltar a trabalhar essa próxima carreirinha aqui de pontos altos duplos. Uma corrente, tô duas laçadas e venho aqui, ó, no espaço de uma correntinha aqui no ponto, tá? Ó. E trabalho aqui um ponto alto duplo. Então, aqui eu vou repetir sete pontos altos duplos dentro desse mesmo espaço. Nossa, meus dedos tá suado, viu, gente? Sete pontos altos, tá? Então, vocês trabalham aí. Pronto. Trabalhei aqui, ó, meus sete pontos altos. Agora, eu trabalho o quê? Novamente. Uma corrente. E aqui, eu vou continuar trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Desta forma, tá, pessoal? E dessa forma, agora, eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras, tá? Sem mudar nada. Não vou colocar nem aumento nem nada. Então, o resto aí, vocês já sabem. Quando vocês finalizar essa carreira, vocês vão repetir esta carreirinha aqui, ó, tá? De duas correntes. Pula aqui dois pontos de base, prende na terceira, trabalha uma correntinha, pula uma correntinha de base, prende na próxima e repete as duas correntinhas, tá? Então, vocês vão trabalhar dessa forma aí por algumas carreiras. Eu vou trabalhar as minhas aqui e já volto quando eu atingir aqui algumas carreirinhas, tá bem? Pronto, meus amores. Trabalhei aqui, tá? Nessa pensura que eu preciso pra minha saia, tá? Aqui no meu trabalho. Trabalhei aqui, ó, contando aqui, por aqui, por os pontos, os cinco pontos altos. E eu trabalhei aqui, gente, é vinte e oito carreiras, tá? Então, e aqui no meu trabalho, ele ficou medindo aqui trinta e dois centímetros de comprimento, tá bom? Então, aqui pra mim, já tá bom. Então, agora, vamos dar início agora o próximo passo. Mas, se vocês quiserem tá trabalhando a peça de vocês aí maior, tá? Vocês podem ficarem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui no final, né? Prendi aqui já meu fio, já tá preso aqui, já tava, né? Então, aqui agora eu vou subir uma, duas, duas correntes. Trabalhar duas correntes, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, vou pular aqui, ó, o primeiro ponto da correntinha e vou aqui no começo. E eu vou trabalhar assim por toda essa carreira, tá? Pulando aqui sempre um ponto de base e trabalhando duas correntinhas, ó. Dessa forma, duas correntes, pulo um ponto de base e vou no próximo. Vou trabalhar aqui por toda a carreira e já volto com vocês. Bom, gente, voltei aqui, tá? Já trabalhei toda a minha carreirinha aqui, tá? Então, prendi aqui no meu último ponto. Então, aqui é onde eu iniciei, eu vou vir até dentro dele e trabalhar um ponto baixíssimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma correntinha só e aqui dentro do mesmo espaço aqui, eu vou trabalhar, ó, um ponto alto. Desta forma, tá vendo? Agora, aqui, ó, dentro desse ponto alto aqui, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro e cinco laçadinhas na agulha. E vou passar todas de uma vez, tá? Prendo aqui com um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com um picôzinho, tá vendo? Um ponto arroz. Eu chamo essa aqui de ponto arroz. Nossa, tá dando uma claridade aqui. Tá bem difícil de trabalhar desse jeito. Vou tentar levar o pano pra lá. Um ponto arroz, tá? Mas outros aí conhecem como sininho, tá? Mas eu conheço como ponto arroz. Dentro do mesmo espaço aqui, vou trabalhar outro ponto alto. Desta forma. E agora, ó, aqui dentro desse outro ponto alto, eu vou repetir o mesmo processo, tá? Ó, vou aqui, vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas. E passo todas de uma vez e prendo. Desta forma, ó. Vou dar minha laçada, vou pular uma correntinha de base e vou na próxima. E vou trabalhar um ponto alto. Desta forma. Vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco laçadinhas na agulha. Deixo todas na agulha e passo todas de uma vez. E prendo. No mesmo espaço, vou repetir o mesmo processo. Um ponto alto. Tá? E agora aqui no próximo ponto, eu vou repetir o mesmo processo. Um, dois, três, quatro, cinco. Passada na agulha. Um, dois, três, quatro, cinco laçadinhas na agulha. Passo todas de uma vez e prendo. Então, nosso trabalho vai ficando assim. Um sininho. Por isso que muitos falam sininho, tá? Outros falam ponto arroz. Porque tem gente que trabalha três pontos altos, quatro, dependendo do tamanho que você quer o seu sininho. Então, eu vou continuar todo o meu trabalho desta forma. Pronto, meus amores. Cheguei aqui no final da minha peça, tá? Então, eu vou aqui, ó, na primeira, no primeiro pontozinho e prendo com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui agora, eu corto o meu fio, tá? Ó. Desta forma. Dou uma laçadinha aqui e puxo. Depois eu vou prendendo ele aqui por alguns, por alguns pontinhos, mas vocês podem estar arrematando aí da preferência de vocês, tá? Então, ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ficou. Tá? Ó. Ficou lindo. Eu achei, tá? Então, agora eu vou vir aqui na parte de cima, novamente, tá? Com o mesmo fio que eu iniciei aqui fazendo meus motivos, tá? Então, eu vou pegar meu fio aqui de volta, tá? Vou passar ele aqui por algum ponto, tá? Aqui e vou dar um nozinho, tá? Ó. Vou dar um nozinho aqui. Dessa forma. Vou trabalhar aqui um ponto baixo. Dessa forma, tá? E aqui agora, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei na parte de baixo. Um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo também. Aqui no espaço, dois, tá? Ponto baixo. Aqui, dessa forma. Aí, a gente tava trabalhando com meio ponto, né, gente? Me desculpa. Meio ponto. Então, vamos lá. No próximo aqui, trabalho meio ponto. No próximo também. E aqui dentro, dois meio ponto. Tá? Aqui no próximo, a mesma coisa. Dois meio ponto. Ó. Aí, aqui, ó. No próximo meio ponto. No próximo também. Aqui. E cheguei aqui no espaço onde eu tenho aqui as cinco correntinhas. Na parte de baixo aqui, como a gente precisava de ponto pra iniciar o nosso trabalho, eu trabalhei três aqui dentro. Mas, aqui, agora, eu vou trabalhar somente dois. Se vocês preferirem, você pode tá trabalhando com um, tá? E aqui, agora, eu vou continuar trabalhando dessa forma por toda a minha carreira, tá bem? Pronto, meus amores, trabalhei aqui toda a minha carreira e já vou cortar aqui o meu fio, tá? Então, aqui, eu passo ele aqui e dou um nozinho e vou rematar meu fio depois da forma que eu consigo, tá? Que eu sei. Então, vocês rematam aí da forma de vocês e ficou assim a nossa, a barra da nossa saia, assim, aqui, o nosso cós, ó. Tá vendo? O nosso cinturão aqui ficou lindo, tá? Então, era isso, tá? Que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha aí pra mim, que eu vou ficar muito grata, tá bem? E se você ainda não é inscrito por aqui, aproveita, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu joinha. Se puder, você pode estar compartilhando aí pra estar me ajudando, tá? Então, muito obrigada. Fica todo mundo com Deus. Que Deus nos ilumine, tá? E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Beijo, fica com Deus e fui! Tchau, tchau! Tchau.